Música Lua cheia de paz Venha calentar a noite E dar a luz aos filhos do sol Que saem do abrigo em vigília Lua vem embalar Todos os deuses em fúria E os amantes vêm despertar Para celebrar esta festa Luz de renda através de folhas Luz de espelho brincando nas águas Luz de lua e os mistérios que traz Sob a lua muito já se amara Se unira e se abandonara A poesia nasce de um encontro ao luar Lua deixa sinais Seus movimentos conduzem Lendas e sonhos Caprichos do mar E a vida em fases para amar Luz de espelho 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 lendas e sonhos, caprichos do mar e a vida em fases pra amar e a vida em fases pra amar